E aí cambada, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo o vídeo É nóis, clandestino e sideline Tamo aqui atendendo pedidos da galera Os amigos aí pediram pra mim filmar o Bruto aqui, né? Que é um Mercedes-Benz, aquele MP4, parece Tipo assim, galera, eu, igual eu falei, né? O Mercedes pra mim, ele não... É uma bela máquina e tudo mais, assim, mas não me deu aquele... Aquele tchan, não Esse aqui é 2014 É o último que saiu agora, né? Por fora, assim, ele parece ser imponente, né? O bicho é grandão, assim, por fora, assim, mas por dentro ele... Deixa muito a desejar Falta muita coisa Apesar que esse aqui não é o modelo full optional Que é aquele completo, né? Mas mesmo por ser um nível meio, né? Que a gente fala aqui Médio, né? Porque não é nem aquele que não tem nada e nem aquele que tem tudo Mas acho que falta muita coisa nele Tem... O espaço é muito pequeno dentro Ele, por fora, ele é grandão, né? E por dentro ele parece um ovo Ele é bem pequenininho E... Melhoraram algumas coisas Igual o que eu vi já, que eu percebi na hora Os retrovisores São bem melhores do... Daquele... Daquele modelo antigo Ahm... O que quer de melhor aqui dentro Aqui... É... No freio motor, talvez? É... Galera, eu do Mercedes, assim, tipo... Não sou, igual eu falei Não sou muito fã deles, não Ahm... Eu testei, já testei muitos aí Eu já testei Scania Já testei o Volvo muito pouco Mas o Volvo também é uma bela máquina O Iveco O DAF O MAN Ahm... Já trabalhei em vários E esse aqui foi o único Ahm... Ele foi o único que não me deu aquela... É igual a gente vai comprar um carro É... Você... Quando você senta no carro, assim Que você sente o motor dele É... Que você... A posição que a pessoa tá dirigindo ele ali Que ele já sente assim Esse aqui é o carro feito pra mim, né? E o Mercedes, pra mim, ele não... Não me passa aquela coisa ali Ahm... Tem os meninos lá Que gostam muito dele, né? Fala que é perfeito Ahm... Já outros não querem nem saber de subir em cima do Mercedes Porque falam que é muito ruim Mas muito ruim É... É... Os tempos dele é bem mais longos, né? Apesar que esse aqui, que ele é... Ele é novo É... Então ele já é mais... Ele desenrola mais, né? Mas se não, aqueles... Aqueles outros lá É... Ele é bem igual... A empresa tem um vermelho lá Que... Tô... Eles me deram esse aqui Mas já tô... Falei pra mim daquele outro Uma, porque o outro Ele tem um disco Esse aqui tem um cartão, né? Já por uma questão de horas de trabalho lá Tudo mais lá Aquilo lá eu fico mais tranquilo Esse aqui não E... Ele é mais velho É... Bem mais velho Mas assim... É... É uma bela máquina É silenciosa Tudo mais É... Porque é nova, né? Tudo que é novo é bom, né? Mas aí depois... Sei lá Hum... Eu vejo... Eu dirigi aquele... O vermelho lá Ou... Aquele ele é de 2000 e... É... 2007, 2008, parece Parece 2006, parece Porque até de 2006 Era... Saia com os discos, né? Depois mudar tudo E só com o cartão agora Ele é bem... Bem lento mesmo, né? Esse aqui também Ele tem uma saída boa Mas... Falta Falta aquele... Que ele chama dele, né? A empresa essa aqui O... O... O proprietário lá, né? O senhor lá O dono dela Ele é... Apaixonado por Mercedes, né? Então o cara tem Dois caras na casa dele São Mercedes-Benz Todos os caminhões Da frota dele São Mercedes-Benz, né? Então o cara é... É... Fanático no Mercedes, né? E... Nada Tipo assim É... Vou mostrar pra vocês aqui Esse aí é o... O painel dele Uma coisa que eu achei Muito errada É... É pra descer o volante dele Né? Porque ele... Igual no primeiro dia lá Eu procurei... Eu procurei... O... O... O botão aqui Não repara aí, galera A bagunça Não é porque eu tô Desmontando tudo, né? Então... É... Tá tudo bagunçado E tudo jogado E pra trás Igual lá embaixo Que o caminhão comigo Eu gostei Bem arrumado, né? Então... Eu tô tirando tudo E... Tá meio jogado E as coisas aí Mas assim... É... O primeiro... O primeiro O erro deles aqui O erro, né? Na questão de... É... Praticidade, né? O... O botão do volante Né? Que o primeiro dia Eu subi em cima Ah... Tava lá A caixa e tudo mais, né? E fui pegar ele E cadê o botão, né? Porque geralmente No... Geralmente é sempre aqui Né? Ou tem o botão aqui Ou aqui Né? Esse eu não achava De jeito nenhum Procurei, procurei, procurei Tive que ligar Na concessionária, né? Pra me explicar Onde é que era o botão Do... 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 Pra descer o volante Né? E olha onde ele tava lá Porque aqui Nem aqui, ó Filmando aqui Não dá pra ver Né? Só o pé Aí o cara falava Põe o pé ali Do lado direito Onde tem a embreagem Acho que ele vai tá ali E não tava, né? Apertava aqui Desci do trem lá Olhei debaixo do tapete Nada E o... O botão dele é ali, ó Esse aqui Essa amarelinha aí Bem escondido mesmo, né? Olha aí lá E eu apertava Apertava, apertava Não vi o botão Né? Aí eu apertando ele Com o pé lá, né? Pra quem for pegar ele Não for procurar Igual o Rio ali Que eu vi muitos aí Que me ligaram também Falei assim Mas... O... O botão do volante Onde é que é? Então ele já E já desce, né? Eu desço ou sobe Esse aqui é um 4 e o 480 Cilindrada É... A cabina é estreita Bem estreita Tem a... Né? O ingresso aí Do... 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 Do tacógrafo Que é o modelo Esses novos aí, né? Que é o digital, né? A gente coloca o cartão aqui Esse negócio aqui Eu não entendi o que que é Porque eu não entendi o que é isso aqui Eu explicar também Eu falava que é alguma coisa Ligada ao tacógrafo Mas eu não entendi o que que é Esse aqui é o PX Tem dois PX, né? Esse que tava aí O cara colocou lá E... Esse aqui é o meu Ah... Não tem a... A presa dele 12, né? São todas 24 Geralmente Sempre tem Uma ou duas 12, né? Duas 12 E duas 24 Esse aqui é tudo 24 Aí tive que fazer essa gambiarra aí De fio aí Pra tudo quanto é lado Pra ligar o... A televisão Os outros negócios, né? Igual o PX também Ele é a 12 E tem fio jogado lá pra dentro Pra colocar ele a 12 também Porque não tem Caminhão não tem Nenhuma corrente a 12 aqui O outro menino lá Que pegou Um igual a esse aqui também Levou no mecânico E mandou trocar tudo A voltagem, né? Porque falou assim A maioria das coisas aqui É tudo 12 Algumas só são 24 Então Esse aqui ele... 12 ele não tem Já de fábrica Já não tem Né? E... O que mais? O que eu mostro aqui? É muito pequeno Ó, a primeira coisa que eu reparei Na cabina Ele era... Duas camas, né? Essa aqui atrás E tinha uma outra lá em cima Que eu mandei tirar Dá pra ver lá o... Os buracos lá, né? Que tinha outra cama em cima Tem uns comandos lá, ó Né? Que é do aquecedor Do vidro e tudo mais Aquele lá em cima E tem outra aqui embaixo também Que tá... Sempre os comandos, né? Esse aqui é aquecedor É... Rádio, volume e tudo mais Esse aqui é pra abrir o teto O teto solar lá em cima E as luzes, né? Mas... Com a cama aqui em cima aqui É... Que foi desmontada aí Isso aqui vira um ovo A pessoa não tá aqui dentro Porque a cama aqui em cima Ela encostava aqui Assim, né? Mais ou menos aqui Né? E quando a gente descia ela Ela... Ela batia aqui Aqui assim quase Né? Então... Mais ou menos aqui, né? Porque ela encostava aqui, né? O... O apoio dela é esse negócio aqui Então esse aqui Virava um trem mais esquisito, né? Hum... A pessoa não ficava aqui dentro Não tinha jeito de ficar aqui dentro Muito pequeno Muito pequeno mesmo, né? O outro... O 500 e... Do 500 pra cima Ele já tem ela um pouquinho mais larga A cabina Mas... É... Sempre assim Hum... A vantagem do Mercedes também Igual do Renault Que eu gosto muito deles É essa questão do... Do banco do passageiro aqui Que ele dobra pra frente aqui, né? Ele dobra pra lá E então você ganha aquele espaço ali a mais Hum... Tem o freezer Já dele mesmo, né? De fábrica Que é esse daqui Cadê? Né? Tem um freezerzinho aí Tudo mais As bagulhas lá dentro lá Pequeno também O do Scania era... Era igual a geladeira de casa, né? O do Ivec também era muito bom Porque ele era bem grande Esse aqui Ele é um pouquinho pequeno, né? Aquele modelo antigo também lá Ele é bem maior do que esse daqui Esse aqui ele é pequenininho É a geladeirinha já de... De série, né? O comando dela é aqui É pra ligar ela É aqui A luzinha tá acesa Ela tá funcionando lá, né? Hã... O que mais? O que que eu falo aqui dele? Né? Igual as presas eu falei Que não tem 12, né? São todos 24 Então esses fios aí Esse transformadorzinho aqui É pra passar 12, né? Que eu tive que arrumar aí Porque senão não ligava nada aqui dentro Hã... O comando do volante lá embaixo Né? Descer ele aqui Pra ligar... Esse aqui é automático, né? Câmbio automático Então clássico câmbio automático, né? Pra frente e pra trás lá Ré, neutro e tudo mais Manual e automático Freio, motor e retarder É tudo aqui também Hã... O cruise control também é... É aqui também Hã... Tem algumas... Hã... Sensores, né? Tem o sensor de velocidade De freio e tudo mais Os comandos no volante Hã... A chavinha dele que eu gostei, né? A ignição dele Que é essa daqui Aquela lá Aí tem o... O pulsante ali, né? O pulsante O botão, né? Pra ligar ele Um toque só Ele acende o quadro lá, né? O painel Dois Ele já liga, né? Já deu uma... Um erro de lâmpada Que ele não tem nenhuma lâmpada queimada Mas ele já deu erro de lâmpada já Pressão do ar tá baixa E o terceiro toque Ele liga, né? Cadê? Aí, ó Já me... Aqui ele já liga A direção dele é... Eu achei ela muito dura Muito dura A respeito daquele antigo Era melhor Ela é bem mais mole Essa aqui é meia dura Pesada, né? Um... Não vira... Não gira bem, não No painel ali Ele... O que que ele tem ali? As mesmas besteirinhas, né? Saída fora do menu ali Se ele tá acusando Que tá com o ar baixo Ele é bem silencioso Outra vantagem também Ele é bem silencioso Às vezes também é por ser novo, né? Então, é... Tá tudo conservadinho ainda Tem... Vamos ver o que que a gente tem O que que a gente acha aqui Pra sair aquele... Alimentação dos freios As luzes que tá falando Que tá errada lá Que tem alguma luz queimada Só que luz queimada não tem Eco Drive Temperatura E aqui a gente vai mudando lá, né? Esse aqui É esse menu aí Ele do... Do Crono, né? Do tacógrafo Agora lá Falou que eu dividi Sete... Nem sete minutos não, né? Porque eu só entrei aqui dentro E saí, né? Então já... Já tem uma hora E quarenta e três minutos lá Que eu tô parado aqui já Eu tô esperando Descarrega aqui Temperatura mesma Vamos trocar pro lado de cá Vamos ver o que que ele sai Número de gírio do motor Eco Drive Bom Ele tem isso aí, né? Esse modelo aqui Ele... Ele não tem um CD Tem o rádio Tudo e tudo mais aqui Mas não tem o CD Tem USB Mas CD ele não tem Mesmo que a gente Esteja numa era moderna Tudo mais, né? Que CD já... Daqui uns dias Já vai sair de circulação Já nem se usa mais, né? Mas assim Tem muitos que tem Eu mesmo tenho demais aí, né? CD antigo Eu uso muito ainda E tem a USB dele Que ainda não é Aquela clássica lá ainda, né? Essa aqui você tem A pessoa tem que colocar O adaptador ainda Né? Porque a presa A pegada dele aqui É pequena Aquela pequena Então a pessoa ainda tem que Colocar mais fio na frente Aqui ainda Porque não é aquela Clássica lá Que a pessoa chega E coloca ele ali Né? A chavinha ali Já com as músicas dentro Não, tem que pegar um fio Né? Fazer o... Inverter ele ali Pra entrar aqui dentro Aqui, né? Já o outro ponto negativo Que eu falei na hora Lá pros caras Falei assim Não, mas Igual todos os rádios Agora que estão saindo Agora já tem a A entrada aquela certa, né? Não precisa de ficar colocando Um fio balangando Aí na frente Isso aqui é as paradas De temperatura da cabina Igual aqui dentro Tá marcando Tá 23 graus Aqui dentro Lá fora Ahn... Já tá um zero Mais ou menos Ali no painel Não fala também Pelo menos eu não tô vendo ali Nada, esse aqui é Antiderrapamento Bloco do diferencial A suspensão Atrás Esse aqui eu nunca entendi Pra que que ele serve Sinceramente Falando sinceramente Eu não sei Que que ele serve E nada Esse aí é o Mercedão, galera Pra quem curte É assim Pra quem gosta dele É uma bela máquina, né? Outra coisa que eles não tem também É o teto solar dele É fechado lá em cima Não é aquele de vidro No... No... No scanner que eu tinha No... No DAF Nos outros lá Ela é tudo de vidro, né? Pelo menos entrava mais luz Esse aqui não é Esse modelo aqui Falta... As caixas Pra colocar os negócios Aqui na frente, né? Elas são todas abertas assim Aperta É, elas são abertas, né? Nesse modelo aqui No outro Aquele melhorzinho Lá Ele... Ele é fechado Retroviseuzão Retroviseu dele Eu gostei Bem... Bem filé mesmo, né? Esse aqui é o comando Das portas Abrir e fechar Os vidros O aquecedor dos vidros, né? Quando ele embaça, né? A gente liga esse daqui Tem esse aqui O grande ângulo De lá É ótimo Aquele lá E... A pistola de ar De colocar ela aqui, né? Achei um lugar muito errado Esse aqui também Que aqui ele fica meio Sei lá Ou... Igual nos outros, né? Ou geralmente É aqui Ou do lado de lá, né? Lá de cá, assim Que não cria problema A pistola fica Ou pra lá, né? Ou pra cima aqui, né? Mas não aqui de baixo Aqui, né? Aqui de baixo É onde a pessoa coloca ela Joga ela aqui no meio Aqui, né? Ou se não Igual na maioria dos caminhões É aqui atrás Do banco aqui, né? Esse aqui Não tem nada aqui Ah, e nada Galera Acabada Acabada Família Tudo mais Esse aqui é o Mercedes Benza Depois eu dou uma filmada fora aí Pra vocês verem aí como é que é Mas eu Igual eu falei Pra mim não... Não me deu aquele Não me apaixonei nele A gente não Não se encontrou bem Não nasceu aquele amor À primeira vista O Mercedão, né? Simbo deus aí Aí depois aí eu vou Quando eu tiver saindo aí nele Eu faço as filmagens aí Mostrando aí Como é que ele é Na estrada, né? Valeu, galera Até daqui a pouquinho É nóis Fui